Professores do Distrito Federal são vítimas de golpes do precatório. Foi o caso do professor aposentado Manuel Simplício, que recebeu um telefonema com Vicente. Do outro lado da linha, alguém se passava como advogado do sindicato dos professores e dava uma notícia inesperada. O aposentado teria direito a R$ 98 mil em precatórios, mas para receber o valor, Manuel precisaria depositar uma quantia para garantir a transferência. Diz Manuel, me empolguei porque achei que pagaria a faculdade do meu filho. Essa pessoa disse para eu verificar no aplicativo do banco se eu já tinha recebido essa quantia. Eu disse que não. Relatou. Convencido de que se tratava de algo honesto, o professor transferiu R$ 7 mil de suposta taxa. Não demorou muito para perceber que se tratava de um golpe. Depois que eu vi a besteira que eu fiz, no dia seguinte eu fui ao banco e fizeram um processo de administração. Depois, eu fui abrir o BO da 21ª e lá eu fiquei sabendo que essa transferência tinha ido para a Fortaleza do Ceará. O sindicato dos professores do Distrito Federal reagiu e lançou uma campanha para alertar os sindicalizados. Além de passar a monitorar para evitar novos casos. A categoria de professores tem sido alvo de golpes que tem como objetivo arrancar dinheiro dos professores, principalmente os aposentados. É uma quadrilha especializada que tem acesso a todos os dados. Eles têm muitas informações, o que dá entendimento de que, de fato, quem está fazendo contato é o nosso escritório de advocacia. Mas nós já alertamos a categoria de que não passe nenhum recurso, não faça nenhum depósito. Afirmou, Rosilene Corrêa, presidente da instituição. Era óbvio que era golpe. Sete mil reais transferidos para receber alguma coisa em troca? Ah, pelo amor de Deus! E você, o que pensa sobre isso?